paredão primeiro paredão toda casa de saúde tem que ter um paredão para pendurar a alma de esse povo desse povo não dessa gente não de quem nem é povo nem é gente aí o paredão da cultura o paredão a ciência da consciência da vacina de lula de quem pensa de quem sabe quem cabe todo mundo menos quem faz questão de caber tá bom né corta é isso